Tinha esquecido a sensação. É tolice, eu imagino. Uma criadora meia para escutar aqui. Algum dia possa ganhar o seu afeto. Você está feliz. Sabe? Seria feliz com ele aqui? Seria feliz com ele aqui? Sente falta. Eu sinto falta. Sim, então. Ah, gostaria de vê-lo? Este espírito pode me gostar de tudo. Eu quero ver meu pai. Eu quero ver meu pai. Papai. O que estão fazendo agora, pai? Ele está em perigo. Tudo bem, tio? O que vai ver? Ele está sobrem. O que disse? O que disse? O meu alíberto? O que é meu pai? Não, não tem a ser. O que é meu pai? O que é meu pai? O que é meu pai? Senhor papai, estou aqui. É o seu filho. É o seu filho. Não pede a gente, não pede a gente. Não pede a gente. Assim também, o que acontece? Vem bem. Vem bem. Vem bem. Em casa... Vem bem. Não pede a gente. Vem bem. Vem bem. Vem bem. Vem bem. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Ele ama. Ele dizia o quê? Por que ela não ama a ele? Ele não ama agora. Ele não ama agora. Não. Ele aprendeu a amar. Isso, senhor. Não. Mas não é o bastão. Ela tem que ir para isso. E agora, a gente pode ir para isso. Não. 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 Não.